Não é novidade pra ninguém, por aqui passaram craques que passaram por grandes clubes. Brasil, mundo afora, seleção. E se passar por aqui faz diferença pra quem mostra o que sabe e pra quem gosta de ver quem sabe, faz diferença pra quem faz o futsal acontecer numa categoria em que o Brasil também é top da modalidade. Futsal feminino da região pesa nesse conceito, então o espaço é este. E a ideia é pôr a bola rolando para as mulheres, junto com o aberto masculino. As inscrições já estão abertas e de acordo com o coordenador técnico do Girasol, oito cidades da região têm futsal feminino pra mostrar na melhor vitrine do salão em Minas. O masculino hoje já é regionalizado e pra nós, o feminino também, nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Então nós já entramos em contato com a cidade e região, posso citar Uberaba, Prata, Campeira Verde, Araguari. Então nós já temos contato e serão bem-vindos, logicamente. Por ser o primeiro, a única restrição em parte é que nós, esse ano, só conseguiremos comportar oito equipes. Mas já fica aí o convite para as equipes interessadas. As primeiras oito inscrições, tanto aqui no local de Uberlândia, quanto da região, estarão fazendo parte desse histórico, primeiro torneio de futsal feminino do Esporte Clube de Girasol. Então pode procurar a secretaria no oral comercial, via telefone, via e-mail, que serão prontamente atendidos. Obrigado.